Neste item, faremos a definição do valor mínimo e máximo para aquisição de créditos por forma de pagamento, acessando o menu Cadastros, Cartão Consumo, Faixa de aquisição de crédito pré-pago. Vamos clicar em Incluir, marcar o flag ativo, indicar uma categoria, na guia Forma de Pagamento, clicar no botão Incluir, indicar uma forma de pagamento, cadastrar a faixa, informando valores mínimo e máximo, confirmar lateral, confirmar final para validar a operação. Ficamos por aqui, muito obrigado!